A gente estava falando aí dessas questões de inflação e a inflação é um negócio bastante importante que a gente estava comentando que veio na ata do Copom. A ata do Copom levou isso bastante em consideração, falando inclusive que só para de subir juros quando tiver sinais de desinflação. Então, talvez a gente pode ter um cenário de juros ainda maior ao longo do ano de 2022. E não só ainda maior. Eu acho que o termo, desculpa me se metendo, o problema não é só o maior, o problema é que ele deu a entender que vai andar reto. Ele vai subir e vai ficar aquele ancorado até a economia voltar. Então, aquela expectativa que o pessoal até tinha de subir em março e começar a reduzir para a final do ano, não está em um dígito, mas já está menor, vai se anular daqui a pouco. Daqui a pouco o mercado vai começar a apostar que ele vai subir em março e vai varar 2022 12 e pouco. Desculpa, não é querendo ser chato não, maluco. Você vai ferrar PIB, mas vai ferrar bonito o PIB. É horrível falar aqui e escutar a própria voz. Vai ferrar bonito o PIB, mano. Eu acho que, não sei não, não gostei não. Não vou mentir que eu não gostei. O pouco que eu li, eu não li inteira, eu não gostei. Desculpa me antecipar a resposta, mas não gostei. E aí, Gani? Eu li a ata, é um tom mais preocupante por parte do Banco Central. Então, ele levanta ali uma série de questões, a variante Ômicron, o próprio questão das cadeias produtivas, que a gente já cansou de falar aqui, choques de commodities, inflação no mundo e aumento das taxas de juros por parte dos bancos centrais. Então, ele traz essa preocupação, diz ali que vai chegar até 11,75 e depois ele tem um processo de corte de juros fechando em 11,25. Mas lembrando que o que ele está sinalizando agora não significa que é o que vai se concretizar. Isso é o cenário hoje, né? Se a inflação começa a chegar mais benigna, então ele vai ter um ajuste menor. Se essa inflação, pelo contrário, começa a chegar mais alta, ele passa a ter, no Banco Central, um ajuste maior. Agora, o que me chamou muito a atenção na ata foi a questão fiscal. Diversas vezes ele diz o seguinte, estamos aumentando a Selic, mudando o patamar do juro neutro para ancorar as expectativas, por conta da situação fiscal. Então, mostra que assim, se o Banco Central, porque muita gente fala, mas o Banco Central não sei o quê, está errado não sei o quê. Mas se o governo, só para o pessoal entender, tesouro é uma coisa, Banco Central é outra. Se o governo, o Tesouro Nacional, o Ministério da Economia, não fizer o papel dele do lado fiscal, o que tem que acontecer? O Banco Central, ele tem que ligar a turbina dos juros mais forte ainda, para compensar a deterioração fiscal. Porque a deterioração fiscal, ela tem um efeito imediato de aumento de gasto, que vira pressão sobre demanda, e ela tem um efeito sobre a própria perspectiva de inflação. Porque todo mundo fala, bom, o fiscal está piorando, governo gastador vai ter inflação, e aí todo mundo acredita que vai ter inflação, a inflação se concretiza, porque todo mundo se antecipe e aumenta preço, empresários, que eu estou falando. Então, aí o Banco Central tem que falar, bom, já que você não está fazendo a tua parte aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir os juros ainda mais, para compensar esse ajuste. Isso acontecia no passado, vocês lembram quando a taxa da antiga TJLP, hoje TLP, ela era abaixo da taxa Selic. Então, o que que acontecia? O Banco Central subiu os juros, certo? Só que esse aumento dos juros não pegava em um monte de empresa. Por quê? Porque a empresa ia lá, tinha um bom relacionamento com o governo, e pegava dinheiro do BNDES a uma taxa baixinha. Juros a 14,25, Selic a 14,25, eles pegavam taxas a 5,6%. Então, o que que tinha que acontecer? O Banco Central tinha que fazer ainda mais o ajuste de inflação, ainda mais o ajuste nos juros, para compensar esse juros subsidiado do BNDES. Lógico que a situação é diferente hoje, mas o que que eu estou querendo dizer com isso? Que o ajuste de juros do Banco Central, em parte, é por conta da situação fiscal.